Quero que me escute, tenho tanto pra falar por cê, porra, venho de virtude Celha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo E não entende, nós é gente que nem todo mundo Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Em 2019 eu coloquei aqui, e eu tava pro sorteio E eu fui sorteado uma pena que em todas as rimas eu só fiz feio Era ainda o Breno se conhece, não era o Breno se quis eu, que tudo viveu isso Mas não importa, isso não causa estresse Eu só vim mostrar minha querida, meu compromisso Às vezes é difícil conseguir mandar uma rima bem pensada Ou uma rima bem somada Só que o que importa é que a rima tá somando Pra todas as rimas, pra todos mano, de quebrada Todas as mina também, eu, porque mano eu vou além Eu só tenho a agradecer E eu sei que essa parada só tende a crescer, não é retroceder Espero que os números se dupliquem Ou que os números se tripliquem E que minhas rimas que não foram abriguadas, que no cerebelo de todo mundo apliquem Eu só vim fazer isso Luzes de flash não cegam mim Ou não me cegam, eu errei Eu português, mas foda-se eu faço assim Satisfação, todo mundo que colou agora vai tirar Uma sessão, todo mundo tranquilão Voltando de tranquilidade, é um sabadão Sabadão, eu sempre volto pra casa tranquilão E é mó satisfação, eu tá rimando aqui com dois irmãos Dois moleque que eu admiro, mano, e eles sabem que isso é verdade Nós vim aqui pra representar a Leste E com certeza foi com qualidade, a maior qualidade Que eu lembro quando eu colei na Leste pela primeira vez Eu batalhava, não fazia muito tempo, fazia uns seis meses Eu só colava e batalhava de vez, enquanto lá na batalha da Zil Colei na Leste, eu ficava em choque Colei meu coração, tava mais de mil E hoje em dia, eu, fico feliz de representar essa quebrada Mas não é por ego, é por saber que a quebrada tá bem representada Porque eu sei que minha mão é uma boa maldita E que eu vou representar E todo mundo que me escolher sabe que uma boa escolha vai concretizar E mó satisfação independente Tá rimando com dois mano bom do lado Dois mano que tá no game Dois mano que tão com o futuro estrelado Um futuro brilhante pela frente Um futuro, na verdade, um presente E também tá rimando para mano Vai de muita gente Eu não vou fazer a conta no momento Porque eu tô meio ruim de matemática Eu só sei bem mulher fazer rima em cima do beat E isso eu sou bom na teoria e na prática Mas tá ligado de qualquer forma É uma satisfação A todo mundo que ficou, que colou e deu uma tensão Todo mundo foi campeão, é nóis É, no momento não sou um carrasco Mas tudo bem Se rima eu vou além De rimas e versos tem frascos Mas tudo bem Que eu vou além Que sou artista, faço um traço Ainda bem que eu ganhei a leste De tanto visto e já tava pior que o Vasco Tava foda Cê é louco Era quase cinco minutos em seguida Mas ainda bem que eu consegui rimar E colocar rima na batida Com dois mano bom do meu lado Faço verso Rima que é verdadeira E barulho pra vocês Epito e Digo Zona Leste é a trincheira Uma mulher é a trincheira Uma mulher é a trincheira Uma mulher é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Um bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira U, U é a trincheira